Estou falando aqui, Léo está mandando aqui, Rabelão, a Ed Mota disse numa live que Maria Zilda é a mulher mais linda da geração 80. Muito obrigada. Ed Mota, olha que legal, obrigado Léo. Tim Maia era muito meu amigo. O Tim Maia? É, Tim Maia a gente fez, vamos contar, vamos contar, Sérgio, que o Sérgio gosta dos bastidores. Eu gosto dos bastidores. A gente, aí é o momento, Sônia Abrams. É, vai, vai. É, momento picante, os gostos do papagaio falante. Então, a gente fez um especial chamado Sida, a gata roqueira. Eu lembro disso. Que era, a princesa era a Cláudia Raia, o príncipe era o Evandro Mesquita, a madrinha era a Rita Lee, eu era a madrasta. Era toda de preto, assim, uma coisa meio... É, com o cabelo canto, que eu comprei uma peruca em Nova Iorque, pancérrima, cinza. Eu lembro disso. E... E o Tim fazia o padre. Meu Deus. Tim Maia? O Tim Maia. Meu Deus, que igreja é essa? E aí, dessa igreja, ele pegava o bebê, claro que era o bebê de mentira, graças a Deus. E aí, ele balançava e começava. Quem não dança, segura a criança e tchumf jogava. A cara dele, né? Quem não dança, segura a criança. Jogava. Quem não dança, segura a criança. Pem. Que figura. E aí, eu voltava. E aí, ele ia pro cabarim dele. E... Aí, tinha o ditado que dizia, pior que conseguir trazer o Tim, é mandar o Tim embora. Porque quando chegava, e o produtor dizia, olha Tim, suas cenas já foram gravadas, você pode ir embora. Aí, ele dizia assim, não vou não, vou esperar a minha princesa. A princesa era eu. Ih! Meu Deus do céu, e aí? E aí, ficava a produção em pânico. Porque ele... Não tinha um monte de coisa pra gravar ainda. Entendeu? E não ia com o Tim, né? Claro. Imagina, porque eu era prisão de quatro dias na casa do Tim. Tim Maia é muito doido. E a direção era do tal, por acaso. Opa! Então, aí, a gente fazia, a gente enganava ele. Ah, Tim, onde você quer que você esteja, me desculpa. A gente ia numa caravana, assim, ele morava na barra, no prédio que você sobe assim com o carro, e depois desce, né? Aí, subia o carro, subia o dele, atrás via eu, né? E aí, ele saltava, e a gente passava a ir embora. Ah, enganava ele. E aí, enganava ele. Puta, pra ele... Ficava puto. Porque ele não gostava de ficar sozinho. É. O Tim não gostava de ficar sozinho. É, verdade. Ele fazia qualquer negócio pra ter companhia. Ele tinha uma coisa de solidão, de tristeza, que matava ele. E se apaixonava muito, né? Ele queria companhia, mas a companhia que ele queria ia ficar até meio-dia do outro dia lá, entendeu? Então, quem tinha que trabalhar, fugia. Mas ele era uma flor, uma flor. Grande demais, né? Ele era doido pra caramba, muito doido. Doido e doce, né? Mas muito doce, muito doce. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.